Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Sia, nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. O vídeo ainda não acabou. Para não perder nenhuma chamada da novela, inscreva-se no canal Novelas e Sia. Gostou do vídeo? Então deixe um like para nos ajudar. Grande abraço e até mais!